Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre a gabapentina. A gabapentina é um remédio anticonvulsivante que age regulando substâncias químicas no cérebro e nos nervos, sendo indicado para tratamento de crises convulsivas em adultos ou crianças com mais de 12 anos ou dor neuropática causada por diabetes ou herpes zóster, por exemplo, em adultos. Esse medicamento não deve ser usado por crianças com menos de 12 anos, mulheres grávidas ou em amamentação ou por pessoas alérgicas aos componentes da fórmula, e deve ser usado com cautela em pessoas com problemas renais, sendo necessário que as doses de gabapentina sejam adaptadas para evitar o surgimento de efeitos colaterais. Além disso, alguns analgésicos opioides como morfina ou hidrocodona ou uso de álcool durante o tratamento com a gabapentina podem aumentar o risco de efeitos colaterais como a sonolência ou tontura. Deve-se ter precaução também quanto ao uso de antiácidos como o hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio, por exemplo, pois podem diminuir o efeito da gabapentina, sendo recomendado evitar tomar o antiácido pelo menos 2 horas antes de tomar a gabapentina. Os efeitos colaterais mais comuns durante o tratamento com a gabapentina são febre, calafrio, dor de garganta, dor no corpo, cansaço excessivo, dor de cabeça, visão dupla, tremores, dificuldades em falar, tontura, sonolência, inchaço nas pernas ou nos pés, problemas de equilíbrio, náusea ou vômito. Deve-se procurar atendimento médico imediato também caso se tome a gabapentina em doses maiores do que as recomendadas e surgirem sintomas de overdose como respiração fraca ou dificuldade para respirar, pele, lábios, dedos das mãos e dos pés com cor azulada, confusão, sonolência excessiva, movimentação rápida dos olhos de um lado para outro ou aumento das convulsões. Além disso, em crianças deve-se estar atento às mudanças de comportamento, que devem ser comunicadas ao médico como problemas de memória, dificuldade de concentração, agitação ou agressividade. Obrigado por assistir.